Só para lembrar, meus amigos, minhas amigas, isso é um suco natural, tá bom? Detox, é uma coisa também muito importante, tá bom? Eu sei que é ruim, mas é melhor falar. Não pode colocar açúcar, tá bom? Não pode colocar açúcar não, cai para dentro. Abraço a todos. É isso aí, meus inscritos. Obrigado aí pela força de cada um aí, vocês aí que estão inscritos no meu canal aí. Meu canal é isso aí, é música, é açúcar, é detox. Então compartilhe esse vídeo aí, reveleu o segredo aí, tá bom? Porque, reveleu o segredo. Trabalhei de 11 da noite a 10 da noite do outro dia no Cerva de São Gonçalo. Pura verdade, reveleu o segredo. Tchau. Tchau.